Ou seja, quantas bolas estão debaixo de chapéu? Uma. Não, três. Mas estávamos perto, repara. Eu disse-vos para estarem atentos à mesa e não aos copos. E ninguém esteve, porque senão tinham visto esta lima debaixo do copo. E se não viram esta lima, também não viram esta lima. Mas também, já diz o velho ditado português, não há duas sem três. E se vocês acham que isto é bom, ainda não viram nada. Porque se três é bom, quatro é muito bom, cinco é fantástico, seis é magnífico. E Manel, eu disse que o meu melhor truque era com o chapéu. Eu sou um homem de palavra.